Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, estamos aqui para a parte 2 abrindo 10 mil reais em caixas na Valve. Deu aproximadamente 400 caixas do Revolver, já saiu a parte 1 aqui no canal, então se você ainda não viu, vai lá ver, veio uma faquinha. Então pausa esse vídeo, assiste a parte 1, depois vem assistir a parte 2. Lembrando de deixar o like, deixa o like na parte 1, deixa o like na parte 2, comenta na parte 1, comenta na parte 2 e se inscreve no canal, pelo amor de Deus. E guys, estou gravando esse vídeo em live, twitch.tv barra Saulo, lives todos os dias, com sorteios pra galera o tempo todo, depósitos na conta de vocês, sorteio de Pix o tempo todo, então todo dia, toda live é 500 reais no Pix de sorteio. Mais o Telegram, que é mais 100 reais, e toda hora depositando na conta de inscritos no csgol.net, usando, é claro, o cupom sonho. E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque, com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgol.net, utilizando o cupom sonho, e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. 264 caixas é o que temos para o vídeo de agora. Vamos lá, tem medo, velho. Mano, eu vou abrir uma e vou lá embaixo pegar alguma coisa pra eu comer, velho, tá me dando fome esse conteúdo. Peraí, já volto. Fiz quatro bisnaguinhas de catupiry, com catupiry, melhor dizendo, só que uma já desapareceu, velho. Se vier a faca agora, irmão, que eu abro essa bisnaguinha e faço catupiry na careca inteira. Eu abro essa bisnaguinha e faço catupiry na careca inteira. Foi mal pelo spoiler. Vai vir uma baioneta com insonweb e uma flipfade. Caralho, eu gosto muito dessa... Desse pensamento positivo do chat, tá ligado? Chat, só veio a faca quando você estava digitando. Eu acredito na última, velho. Eu acho que tá faltando o chat empurrar, velho. Tá faltando o chat empurrar, velho. E, tipo, só eu torcer pra vir em faca é pouca energia, velho. Pô, tem quase mil pessoas aí na live. Eu quero que cada um dessas mil pessoas digite pelo menos um, eu acredito, no chat. Quem quiser digitar mais de uma vez, pode. Pelo menos um, eu acredito. Pra vir a faquinha. Beita, beita mesmo, Gaben. Beita, beita mais, que tá pouco, pô. Passam gritos de guerra aí pro Gaben ficar... Ok, legal, 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 legal. Pelo menos um item vermelho. É o primeiro item vermelho que vem, velho. Tipo, vale 20 reais? Vale 20 reais? Mas tá bom, velho, tá bom, tá bom, tá bom. Ó! Tá melhorando, hein? Vale mais 20 e poucos reais, ó. Mais 50 reais. Fala. Tá melhorando. Será que o Gaben não pode fazer um bem bolado comigo, velho? Eu troco, tipo, eu deixo de ter esses dois profites. Tipo, eu literalmente excluo esses dois itens da minha... Da minha Steam. E ele me dá uma carambite oceano. 2 por 1, velho. 2 por 1. Será que o Gaben não... Pô. 2 por 1, velho. Olha a P90 do pau-Brasil. 3. 3 por 1, então. 3. Pode levar tudo, Gaben. Pode levar tudo que tem nessa conta. E aí, tu só coloca na minha conta uma carambite oceano mesmo, à toa. Paulo, você tá querendo, tipo, trocar o elenco do Vasco pelo do Flamengo. É, pô. Tipo, justo. Se você for colocar pra... Na ponta do lápis, vamos colocar aí que tem o quê no elenco? 30 jogadores. 30 a 30, velho. 1 por 1, já era. Tá bom. 1 por 1. Já foram quantas? 40, né? 40, a gente tem mais de 200 ainda, clã. Vamos ter fé, vamos ter fé, vamos ter fé. Mostra a carambite oceano pra gente, Saulão. Mano, eu vou mostrar e eu vou deixar ela na tela. Ó, é uma dessa daqui que a gente tá querendo. É uma dessa daqui, ó. Vou deixar aqui embaixo do chat, ó. É uma dessa. É uma dessa, ó. É uma dessa. Vou deixar na tela, assim, pro Gaben saber qual que eu tô querendo. Pô, nunca pedi nada, Gabenzinho. Será que essa carambite na tela não tá zicando, não? Eu vou tirar essa porra. Não veio nem uma faca. Eu movi. É, não tá dando certo, velho. Mano, o que será que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que colocar a música do MC Galê? É, não deu muito certo, não. MC Galês não foi, pô. Mano, já era pra ter vindo uma faquinha aqui já, mano. Já era pra ter vindo uma faquinha aqui já, mano. Já foram quantos? Doze vezes oito. Oitenta. Cem. Foram cem. Já foram cem. Oceano, oceano, oceano. Oceano, 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 oceano. Não vamos abaixar a cabeça pro Gaben, não. Será que se eu fizer isso daqui, ó? Pera aí, ó. Abrir. Carambite. Knife. Oceano. Carambite. Oceano. Calma. Carambite. Oceano. Pediu o oceano e veio o pau. Ok, stat track? Ok. Factory new. Ok. Quanto? Vale uns cem reais, né? Cento e vinte. É. Tá bom, né, velho? Pelo menos alguma coisa, velho. Pra comemorar, né? Olha o que que ele faz. Olha como que ele é pilantra. Ele tá assistindo. Ele tá assistindo. É um Gaben. You are pilantra, man. You are pilantra, man. Obrigado. Thank you so much. Ó, essa daqui veio com bastante fade, hein? Essa daqui veio bem fade. Fade demais. Lá no CS Cigonete eu acho que tem a caixa do revólver. Pode é que a caixa do revólver é meio meme. Eu preferiria não ir na caixa do revólver. Eu só tô abrindo a caixa do revólver aqui porque tem a chance de vir as Blue Jay, né? Lá no CS Cigonete já não tem, né? Quem que vai depositar uma Blue Jay no CS Cigonete? Tem louco pra tudo. Mano, eu não vou duvidar de nada mesmo porque eu já peguei faquinhas Blue Jay lá. É difícil. Mas eu já peguei. Quem lembra uma Ursus que eu sou... Nunca Blue Jay Tier 1, tá? Nunca Blue Jay Tier 1, absurdo de muitos. Mas, tipo, eu já peguei essa daqui, ó. Inclusive tá no meu inventário até hoje, ó. Tipo, eu considero ela, tipo, Blue Jay Tier 2, eu diria. Essa. Olha só, mano. Tipo, é uma faquinha legal, pô. Eu peguei ela no CS Cigonete. Mil milhão de anos depois... Última caixa. É, é, guys. Daqui pra frente. Vamos ver no total quanto que voltou, então. Gastamos 10 mil. Na verdade, eu tive um fumo maior que 10 mil, né? Porque eu vendi no mercado da skin duas facas, uma baioneta Doppler e uma carambite Vanilla. Mas foda-se. E vamos ver... Vamos colocar dois 10 mil, que era o que a gente tinha de saldo mais ou menos. Vamos ver quanto que voltou, velho. Essa carambite aqui não é do conteúdo, tá? Essa carambite aqui eu ganhei no CS Cigonete. Vamos lá. Nessa conta aqui, voltou 1.500. Caramba, certinho cheio, hein? 1.533. Eu não quero nem ver essa daqui, velho. Tá, né? Tá. 2.570. Guys, agora eu vou fazer um vídeo comparativo. Vou abrir o mesmo valor. Mais ou menos 2 mil dólares. Usando o cupom SONHO, é claro. A gente tem que usar o... Tipo, no CS Cigonete tem a opção de usar o cupom SONHO, só a gente tem que usar. Então, o cupom SONHO vai ter 2.800 dólares. Eu vou fazer o comparativo abrindo 2.800 dólares em caixas do mesmo valor na Valve. Só que, na verdade, eu não vou nem fazer isso, velho. Eu vou abrir exatamente 400 caixas do mesmo valor e a gente vai ver quanto vai dar. Acima. CSGO.net cupom SONHO. Não cai nessa cilada da Valve, não. Pelo amor de Deus. CSGO.net cupom SONHO.net 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 cupom SONHO.net